Dentre as pessoas que atravessaram o meu caminho e que em muitos momentos falaram assim, você tem que prosseguir, não, você tem que continuar. Mas teve uma que marcou, porque ela não falou que eu tinha que prosseguir, ela simplesmente falou assim, tio, escuta a minha música. Bom, eu estava no acampamento de verão e aí eu tinha algumas músicas já prontas que eu tinha feito anteriormente e aí eu cheguei nesse acampamento e ele estava cantando lá. Aí no final de uma das apresentações lá dele, aí eu pensei, cara, eu podia falar com ele que eu tenho algumas músicas para ele escutar e ver o que ele acha, se eu estou no caminho certo, como é que estão essas músicas e tal, eu podia mostrar para ele. E aí eu fui, e aí chegou lá e eu mostrei algumas músicas para ele e tal, levei o violão, cantei algumas lá e ele ficou gravando. E eu fiquei de frente para ela, ela começou a cantar, aquela vozinha bem simples, com o violãozinho dela, mas eu fui assim, vendo um sinal ali, uma força muito grande que Deus estava mostrando para mim, sabe? Naqueles primeiros acordes que aquela menina estava tocando, eu falei, meu Deus, que coisa impressionante, será que essa menina não está cantando a música de alguém? Não é possível, será que é dela mesmo? Eu vi muita maturidade, eu vi uma letra muito forte. Até que eu mostrei uma lá por último, assim, quase no final, quase não mostrei essa, mas toquei lá para ele ver. Aí ele gostou e falou, cara, essa música, essa música é boa, hein? Parece que Deus estava falando assim, filho, não era isso que você estava querendo? Você não quer prosseguir com uma letra forte, direta, para apelar o coração das pessoas, para influenciar as pessoas? Parece que Deus estava falando isso para mim. Então, tudo vindo na minha cabeça naquele momento, enquanto eu estava escutando. Quando eu pensei em mostrar as músicas para ele, foi mais assim, tipo, Ah, será que está boa? Não vou mostrar para ele, para ele ver se eu estou no caminho certo. Mas aí eu mostrei para ele e aí, no fim de tudo, ele me dá uma oportunidade dessas, de estar aqui. Para mim, assim, é um sonho enorme, assim, porque eu nunca imaginei estar num DVD. E participando desse DVD, então, é um sonho maior ainda. Uma mensagem de liberdade. As pessoas estão presas a uma série de circunstâncias. E a letra dessa música, que fala que nós precisamos ser levados à liberdade, é uma pessoa, é Jesus também. E ele quer trazer essa libertação para a gente, né? Parece que, às vezes, a gente está meio sufocado, preso. É incrível. Parece que nós estamos em uma terra estranha. Fomos levados cativos, né? Para algum lugar, né? E é esse o nosso mundo aqui. Nós estamos cativos aqui, às vezes estamos presos. Mas Deus quer que, mesmo num mundo desse, que parece que é uma escravidão, Ele quer nos tornar livres. Aí, quando a gente conhece Ele, quando a gente vive para Ele, a gente se torna.